Olá, Barreiros! Meu nome é Marquinhos Galdinho e apresento minha pré-candidatura a prefeito desta cidade. Diante da atual crise política no Brasil, venho aqui pedir seu apoio, pois cabe a nós mudarmos a nossa realidade. Não podemos continuar com a atitude e o pensamento de que essa fase ruim não mudará, pois a mudança deste cenário é uma realidade em nossas mãos. É através do seu voto que podemos mudar. Dá um basta neste descaso político de nossa cidade. Tome a decisão de apoiar um candidato ficha limpa. Escolha e acredite em um novo modelo político. Meu governo será junto do povo, ouvindo e tomando as melhores soluções em benefício da população. Quero transformar Barreiros em uma cidade com educação, saúde, segurança e trazer qualidade de vida a todos. Por isso, eu peço a vocês, não vamos voltar ao passado, muito menos viver no atraso. Voltem com consciência. Pensem nisso. Sou Marquinhos Galdinho e acredito em um Barreiros melhor. Muito obrigado.